O regime ditatorial no Brasil, na década de 60, 70 e início de 80, sufocou muitos artistas brasileiros, mas nenhum foi tão censurado quanto Taiguara, cujo nome Tupi Guarani significa livre. Olha que absurdo! E Taiguara é mais do que essencial, é mais do que atual, ele é presente. E por isso é importantíssimo resgatarmos todo o lirismo, toda a melodia, toda a poesia de Taiguara. Como, por exemplo, que as crianças cantem livres. Taiguara presente, hoje e sempre. Resgatemos Taiguara!